Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Rafael e Ana. Ela, ela está de volta para falar dos spoilers, comentar com mais profundidade o filme de Power Rangers. Se você não quer tomar spoiler, na descrição tá? O vídeo sem spoiler, gente. Tranquilo, pra quem não quer tomar spoiler, vai lá e comenta. Comentamos tudo sobre o filme, falamos o que a gente achou, mas sem dar nenhum spoiler. Só que agora chegou a hora. Chegou a hora, então você também tá liberado de comentar esses spoilers aqui embaixo. Só aqui, viu, gente? Não estraga a experiência das outras pessoas, não. Exatamente. Então vamos começar com a cena de abertura do filme. O que é que você acha daquela cena? Gente, essa cena foi algo que eu não esperava, de verdade, eu não esperava essa cena. Eu não esperava que eles fossem explorar o passado dos Rangers. Não tô dizendo dos personagens do filme, tô dizendo os Rangers anteriores, a equipe anterior de Power Rangers. Foi, assim, uma surpresa. E aí eu mordi a língua, porque a gente tava em dúvida que aquele cara que racejava no trailer era Zordon ou era Jason? Não era Zordon ou era Jason. E descobrimos que era Zordon. Zordon. Realmente o Ranger Vermelho. E legal que também aparece a Abigail, que é a Ranger Amarela. Não sei se eles mantiveram esse nome, porque a gente não enviou os créditos todos, mas aparece a Ranger Amarela da equipe dele, que é uma alienígena. Alienígena, gente. Ela é uma alienígena. Sabe Star Trek alienígena? Alienígena! Muito boa a maquiagem, por sinal, naquela cena, apesar de ser bem rápida. E naquele momento, nós temos o primeiro vislumbre do uniforme, do Ranger Verde. Cara, aquilo ali foi um super... Sim, ele aparece, tipo, é o terceiro personagem a aparecer. Aí você fica, já, 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 colocaram isso? Já, a gente ficou com tanta dúvida, tanto tempo, desde 2014, com dúvida, e ele aparece, assim, tão na nossa cara no começo do filme. Ele não. Ah, é. Ela. Ela, Rita Repulsa, é sim, a Ranger Verde. Ele tava na cara, na verdade, né? Tava na cara, e a cena se passa lá na época dos dinossauros. Tá acontecendo uma luta louca lá, porque os órdenes estão totalmente detonados. A equipe dele toda morreu. Morreu, e é uma cena forte, né? Só a gente vê a última, que é a Amarela, morrendo, e só ele sobrevive, quer dizer, sobrevive. É, meio que sobrevive, né? Sabe, né? E nessa mesma cena, Alpha Man, os meteoros, pra... Mas ele, é legal que você vê ele se comunicando com Alpha, ou seja, ele já tava com os órdenes desde essa época. E aí, Rita Repulsa é arremessada lá pro mar, né? E fica, fica nisso aí. E a gente vai para os tempos modernos, lá em Alameda dos Anjos, uma cidadezinha bem bacana. Gostei muito da ambientação, não sei se a Ana gostou de ser uma cidadezinha mais simples. Não tivemos também a cidade grande, né? Porque normalmente, filme de Esmerói é sempre em cidade grande pra ter aquelas batalhas. Eles mantiveram aquela coisa bem de... dentro da Alameda dos Anjos. Tipo, a Alameda dos Anjos é a única cidade do mundo, entendeu? O mundo vai ser destruído através da Alameda dos Anjos. Sim, com certeza. E aí a gente conhece Jason, logo no começo do filme. Fazendo coisa... Errada. Errada, gente. Jason, eu não consigo... Rapaz, Jason... Que é uma surpresa, né, gente? O Jason, ele pega uma vaca e leva ela para o colégio, né, lá para o vestiário dele. E a polícia chega e é a maior confusão, porque acontece um acidente de carro durante a perseguição. E é isso que faz o Jason ficar com a Leg Brace. Para quem não sabe o que é uma Leg Brace, é um dispositivo que fica aqui perto do pé para condicionar. É uma algema de pé. É uma algema de pé. Digital. Digital. E aí... Um sinal de satélite, sabe onde você está, o que você está fazendo, se você não pode fazer de casa. Exatamente. E que a gente já tinha sido confirmado isso, já comentado, que ele ia estar com esse dispositivo. E ia ser um grande problema para o pai, porque o pai ficar chateado com ele, porque ele era jogador de futebol americano, né? Fora que é uma cidade pequena, vamos lembrar, todo mundo se conhece, todo mundo sabe. Então ele está andando com aquela coleira no pé, dizendo, eu fiz coisa errada, eu fiz coisa errada. Então não é legal, né? E o pai dele tem esse problema, porque ele via no filho o futuro jogador, um grande jogador de futebol. E fica chateado porque já faz um tempo que ele tem que ir toda semana para uma detenção na escola da Lameda dos Anjos. E é aí que a gente começa a conhecer os outros personagens. Conhecemos Billy. Billy que é uma surpresa. Ele vai desenvolvendo ao longo do filme. É muito legal, porque no começo você tem aquela impressão de que ele é o nerd recluso mesmo, e ele vai se soltando, né? E é o contrário. Na verdade, no filme eles dizem que ele tem autismo, mas me parece muito com a síndrome de Aspera. Onde a pessoa é altamente inteligente, mas não entende ironia, não entende piada, humor. E ele tem aquela ansiedade de estar sempre falando, estar sempre se comunicando, externando o que ele está sentindo, mas sem tocar nele. E aí no começo do filme, um rapaz vai tirar a sarro do Billy, por ele justamente ter toque, e o Jason vai salvar ele. Aí a gente vê o primeiro vislumbre do Jason mesmo, o cara que protege os mais fracos. Eu fiquei emocionado em algumas partes, porque eu conseguia enxergar o Austin John, que é o Jason original, nele. E foi muito legal isso, porque eles conseguiram captar a essência do Jason. Foi muito bacana. E é também nessa parte que a gente conhece a Kimberly. Kimberly está lá, que também muda muito com o filme. Ela tem, no começo do filme, aquele ar meio boçal, né? Você não acha não? Quando ela aparece pela primeira vez, não tem aquele ar superior. Ela era a menina mais popular do colégio. Só que assim, ela foi tirada do grupinho, como a gente já sabia. Sim. Uma coisa muito ruim que ela fez, e muito atual, gente. Então, levanta essa discussão sobre nudes e sobre fotos. Porque eu não imaginava que ia ser isso. É isso. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Mas é legal, porque como é um filme voltado a um público jovem, faz você pensar que tem uma personagem que fez algo assim, que é errado, e ela vai acabando se redimindo, né? Depois disso. Eu acho que ela até supera um pouco rápido. Porque eu acho que ela já tinha, pelo que mostra no filme, ela já tinha pensado sobre aquilo, já tinha visto que aquilo era errado. Então, na hora que ela é excluída daquele grupinho, que ela se vê sozinha, livre e excluída, ela simplesmente corta o cabelo pra realmente se liberar geral, gente, porque cortar cabelo é vida, entendeu? Cortar cabelo resolve qualquer coisa. É verdade, é verdade. Quando eu corto, é mentira. Eu não sei, não sei se vai sentir isso que a Ana falou ou não. Mas é, as meninas vão saber. É verdade. E é nesse momento que o Billy aproveita pra ter uma amizade com o Jason. Ele faz uma coisa meio forçada, ele fala, ó, eu sei hackear esse negócio aí que tá no seu pé pra você poder curtir aí sua vida. E o Jason vai com o Billy até a casa dele, e aí ele conta um pouco sobre a história do pai, que o pai faleceu, e que ele descobriu algo interessante na mina de ouro na cidade, na pedreira, é uma pedreira mesmo, parece a pedreira da série de TV. E nesse momento, os dois vão pra lá, é bem rápido que acontece isso, lá dentro da casa de Billy, eles vão pra pedreira, e o que acontece a seguir, Ana? Todo mundo aparece lá, explica pro público. É tipo, o Jason, ele se sente na obrigação de ajudar o Billy, né, por causa do favor que ele fez, e lá acaba sendo a primeira reunião dos Rangers, e quando a gente tem mais um deslumbre da equipe, da Trini, que aparece lá pra esparecer na pedreira, e o Zach que vai pra lá fugir dos problemas, fugir dos pensamentos que ele não quer... Tem na cabeça, na mente. E a Kimberly tava nadando lá. A Kimberly, ela é tipo líder de torcida, mas pratica salto ornamental. Sim. E enquanto o Jason tá conversando com Kimberly, nessa parte que ela tá nadando, o Billy abre uma caixa lá e explode a pedreira, e aparece uma parede gigantesca, eu não sei se aquilo ali é vidro, eu não sei o que é aquilo. É alguma coisa alienígena. Alienígena, com várias coisas brilhantes dentro, e é a primeira vez que nós vemos as populares e famosas moedas do poder. Você vai falar da Rita, que não estava lá. É, a Rita não estava lá. E paralelo a isso, um grupo de pescadores encontra um corpo... Quase tipo de decomposição, esse negócio do feio. Um negócio nojento, um nojento. E a partir daquele momento, várias coisas bizarras começam a acontecer na cidade. Vamos lá, voltando pra pedreira, tá? E aí eles encontram as moedas do poder, e caem fora dali porque soltam um alarme na pedreira. E todo mundo sai correndo. Fogem dali, conseguem escapar. O Jason consegue fazendo uma cena digna de filme de ação de perseguição pra ali. puxando as pessoas no meio. Todo mundo puxando, todo mundo estava correndo na pedreira pra dentro da van. E eles conseguem escapar. Só que aí acontece uma coisa que eu não esperava e eu tomei um susto quando eu estava assistindo. Eles sofrem um acidente, um trem bate no carro. Você vai na fé junto com eles, vocês vão, não, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir passar na trilha do trem. Vai conseguir, vai conseguir. E eles levam uma bordoada do trem. Saiam? Aí você fala, eles morreram. Acabou o filme. Acabou o filme. Levanta da sala e vai embora. Cena pós-crédito. Cena pós-crédito. E não. É no cemitério. E eles acordam no outro dia em casa, intactos. Sem saber o que aconteceu. Mas com superpoderes. Sim. E é aí que desenrola todo aquele lance meio Homem-Aranha dos atores. Que eles fazem até essa referência, né? Fazem referência a Homem-Aranha. Fala mesmo, Homem-Aranha. Homem-Aranha mesmo. Então, tipo, vai mostrando como é que eles vão lidando com os poderes dele. E é isso que força todos os cinco a se reunirem no mesmo local para descobrir o que está acontecendo. E aí é legal porque mostra eles experimentando pela primeira vez os poderes saltando de um lado para o outro e que culmina neles mergulhando em uma espécie de lado e achando o centro de comando. É muito legal isso porque diferente da série de TV, não são eles que acham o centro de comando. É Zordon, que chama eles. Eu acho que de qualquer forma também é um chamado. Você não acha, não? É. Eu acho que eles foram, mentalmente, foram induzidos a irem até o centro de comando. E é lá que a gente conhece pela primeira vez o Alpha. O que você achou do Alpha? Gente, eu adorei o Alpha. Ele é muito prestativo. Ele, eu achei que ele não ia botar muita fé nos Rangers, mas ele bota fé nos Rangers, sim. Ele fica animado que depois de 65 milhões de anos, finalmente os novos Power Rangers apareceram. E ele quer fazer funcionar. Sim, sim. E aí também a gente conhece o Zordon pela primeira vez. Ele dá um susto. O Zordon é meio assustador porque ele fica de um lado para o outro, assim, na do centro de comando. Quando alguém fala alguma coisa, alguém vai para lá e vai para cá. E o filme desenrola a partir disso. A gente não vai contar a cena após o que acontece. Vamos falar agora de pontos que nós achamos interessantes ao longo. Vamos falar do Zordon. Vamos falar do Zordon. O que é que você achou desse novo Zordon? Esse Zordon é boladão, gente. Ele é tipo... Como assim boladão? Boladão. Ele tem um sentimento de culpa muito grande por causa daquilo que a gente contou lá no começo do vídeo, da equipe dele e tal. E ele é muito, muito severo com os Rangers. Tipo, eu não boto fé em vocês. Vocês não vão conseguir. E quando você descobre qual é o propósito que ele quer para os Rangers morfarem, né? Ele quer que os Rangers morfem para abrir a Ranger de Morfagem para que ele possa voltar à vida. Então, na verdade, ele usa os Rangers só para voltar à ativa, né? Seria quebrar uma das regras, das três regras de ser um Power Ranger, né? Você usar para o seu próprio benefício. Exatamente. Poxa, olha só que o Mana puxou isso. É uma parte que eu fiquei emocionada no filme. E você vê que o próprio Zordon, que isso deveria ser uma entidade, foi colocado no nível dos Rangers. Uma pessoa, não uma pessoa humana, mas tipo, uma pessoa que tem sentimentos, que sente culpa e que queria dar um jeito de consertar a situação. Que ele achava que ele, voltando como Ranger Vermelho, ele ia conseguir resolver tudo. O que acontece? Aquele corpo que eles acham no cais, no cais, no barco, é a Rita. E ao longo do filme ela começa a se recuperar, matando pessoas, roubando ouro, engolindo ouro. Parece que além dela fazer o Goldar, ela mesma se alimenta de ouro. Eu não sei bem se eles vão explicar isso, porque ela já tinha o cajado desde quando ela era Ranger Verde. Então eu não sei se ali ela já estava contaminada com alguma coisa relacionada a ouro, porque gente, ela come ouro. Sim. Ela é meio doentio. Mas o que é que a Rita está atrás, Ana? O que é que ela está procurando na Terra? Por acaso que ela está na Terra? Gente, a gente tem um dos maiores fios de ligação, provavelmente um dos sete filmes, que são os Cristalzell. Eles estão presentes desde o começo dos primeiros minutos da trama no filme inteiro. O propósito do filme são os Cristalzell. E o Zordon fala que o Cristalzell é uma energia que rege vários planetas, né? Existe um encargo... Todo planeta que tem vida tem Cristalzell dentro deles. Caramba, isso é fantástico, porque você dá uma explicação muito legal para um elemento da temporada seguinte, a Marimorph, e dá uma importância muito maior. Porque a gente tem no início da temporada, na série TV, que ele é só usado para trocar o uniforme dos Rangers, né? Você não tem nada explicando a mais, então parece que vai ter uma profundidade para os Cristalzell. É, e o objetivo todo do filme é que esses Cristais sejam protegidos da Rita, porque parece que quem tem posse de um Cristalzell desse, pode destruir e construir mundos. Construir mundos, muito louco isso, muito louco. E aí o que acontece? Os Rangers, de primeira, também não aceitam a ser heróis. Tem aquela relutância que também tem na série TV, outra referência, tem várias referências no filme. Mas eles vão treinando aos poucos e vão aceitando o que é ser um Ranger. E é legal que durante esse período de treinamento, que também é treinamento físico, também temos um treinamento mental, que é os Rangers se descobrindo quem são eles como pessoa, porque é só isso que pode fazer eles morfarem. Sim, além de eles se unirem de verdade, não se unirem dando a mão, não estando presentes juntos, mas se unirem com o coração mesmo, estarem juntos como uma equipe. Eles só vão conseguir morfar se eles conseguirem fazer isso. É um organismo, digamos assim, né? Sim. E o filme mostra muito isso. Tem uma parte que o Billy separa uma briga do Zack e do Jason e ele consegue morfar. Porque ele estava pensando na equipe, pensando nos amigos. Então ele consegue fazer a morfagem só ele. E aí fica todo mundo assim, como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu? E ele, eu não sei. E é nesse momento que, um pouco mais pra frente, nessa cena, que o Zack pede pra que todo mundo fique depois ali na pedreira pra conversar. Tem tipo um verdade ou verdade ali na fogueira. Não teve consequência, só verdade. Não teve consequência pra falar um pouco sobre cada um deles. Vamos começar pelo Zack, que eu achava que ele seria um personagem recluso o filme inteiro e ele é muito zoeiro. E emotivo. E emotivo, cara. A relação dele com a mãe foi uma das coisas mais profundas que eu vi em Power Rangers até hoje. Eu me emocionei de verdade naquilo, porque ele sai de casa porque ele não quer ver a mãe doente. Não quer ver a mãe morrendo. Rapaz, aquilo ali pra mim foi forte, foi pesado. E parece também que ele esconde essa tristeza com o humor dele, né? Você vê que ele é bem enérgico. Ele gosta de fazer as coisas na hora. Vamos lá, vamos lá. Ele fica falando que é louco toda hora. Eu sou louco. Eu sou louco. E no final, isso é uma máscara. Ele usa muito esse termo no filme. É uma máscara que ele usa pra esconder os problemas. No fim, ele diz que a melhor coisa que aconteceu foi ele ter conhecido os outros Rangers, porque se a mãe morresse, ele ia ficar sozinho e agora eles seriam meio que uma nova família. Sim, sim. Pulando agora para outro Ranger. Trini, que é a mais fechada do filme. Ela é mais fechada. E eu acho que é muito real aquilo ali dela. Sim. Porque a gente deduz que a Trini, ela tem um problema com a sua sexualidade, né? É. E apesar de não ficar explícito no filme, fica bem subentendido. É, que ela está no momento de se entender, né? De até aceitar ela aceitar e fazer com que as outras pessoas aceitem como ela é. Então ela tem problemas lá em casa. Bastante, é bem pesada. Não fala com os pais porque ela não sabe como lidar com aquilo. Os pais estão desesperados porque ela não se comunica. É assim, é bem drama de adolescente. Não estou dizendo drama coisa de bobagem, não. Coisas que a gente passa na adolescência. O pessoal aí que já tem mais de 22, mais de 23. Vai saber o que eu estou falando. Daquela fase que você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Que você está se descobrindo, que você está vendo quem você realmente é. Descobrindo sua personalidade. Então, eles estão bem nessa fase. E a Trini, ela demonstra muito isso, sabe? Porque eu achei bacana, porque eu me identifiquei um pouco. Porque eu mudei a minha vida inteira. Eu sempre fui a garota nova da escola. E ela é exatamente isso. Então, ela chegou num nível de apatia. Ela não liga pra nada. É bem séria, é bem fechada. Bem fechada. Ela não quer fazer amizade. E é interessante. O Billy, a gente já comentou. O Billy, ele começa com, aparentemente, um cara recluso. Mas, com o tempo, ele vai se soltando. Ele se mostra, inclusive, um dos melhores. Se não o melhor membro da equipe. Que, apesar de todos os problemas que ele tem. Ele consegue superar aquilo. E mostrar que, mesmo com eles, você consegue ser uma pessoa normal. Porque isso é normal. Eu achei muito bacana essa parte do Billy. Vou pular ele, porque a gente já comentou um pouco. O Jason é um cara que também era muito popular no colégio, aparentemente. E tá pra baixo, por causa do que aconteceu. Ele tava no topo e foi pro fundo do poço. E aí, parece que agora essa responsabilidade do líder caiu de cima dele. E ele nem aguenta isso. Porque ele fala, eu saí de lá de cima pra tão baixo. E será que eu vou ter condição de liderar uma equipe que vai proteger o universo? Será? E muito dessa personalidade dele faz bater de frente com o Zoldo em vários momentos do filme. E são cenas muito legais. Porque você não tem isso. Olha, eles trocam uma parte legal. É muito bom, porque isso mostra também que o Zordon, como Ana falou, ele é humano, de certa forma. Apesar de ele ser elthariano, ele ser de elthar. Humano no sentido de sentir, dos sentimentos dele. E é impressionante como você vai pro filme esperando um Zordon totalmente maduro. Totalmente como um deus, né? Aquela coisa intocável. Imponente, né? Imponente. E ele, na verdade... Ele também é frágil. Tem vários problemas que ele ficou mal resolvido. Por que o que aconteceu? Ele se sacrificou pra proteger as moedas do poder. E o Alpha pegou a consciência dele e jogou pra dentro da nave. Ele nem sabe direito como foi que isso aconteceu. Você vê como o Alpha é, ó... Você entra o cérebro da barrada. 10-10. 10-10. A gente falou do drama, falou um pouco do enredo inicial. Vamos falar agora da parte de ação do filme. Tem um momento do filme que a Rita Repulsa ataca Trini na casa dela. Ela que chama ação pros Rangers, na verdade, né? É. E a Trini não consegue reagir porque não sabe o que fazer com a Rita. Não mofa ainda. Não mofa ainda. Aquilo que a gente comentou. E é nesse momento que a Rita fala que matou Rangers antes, inclusive uma Ranger amarela. E que ela também foi um peixinho fora d'água na equipe. A gente não sabe o que aconteceu. Acho que vai ser explicado na sequência. É nesse momento que a Trini fala, depois de ser atacada, O Rita Repulsa vai reunir todos os outros pra lutarem com ela desmorfados. Temos uma luta desmorfada no filme. Cara, aquele momento. Você chama aquilo de luta? É, na verdade não é bem luta porque eles apanham feio, né? Eles apanham muito. A Rita luta demais. Ela, na verdade, usa a experiência dela de Ranger Verde, né? Que ela apoia muitos anos atrás e continua com um estilo de luta e... Absurdo. E impiedosa, né? Porque ela foi pra um lado do mal agora. E é nesse momento também, eu já falei acho que nesse momento umas sete vezes nesse vídeo, É nesse arco que acontece algo que ninguém esperava. The Ultimate Spoiler. The Ultimate Spoiler. Esse aí... Não vaza isso não, gente. Sério. Porque as nossas pessoas vão ficar chocadas. Vão ficar chocadas. Ela mata o Ranger Azul. Cara, aquilo ali pra mim foi tipo... Eu não tinha acreditado até ele me cutucar e falar assim, ele tá morto mesmo. Eu... Não é possível. Como assim? Ele tá morto, ele tá morto. Não, faz um... Faz uma respiração nele, gente. Faz alguma coisa, ele não pode estar morto. E vem aí o grande momento de redenção de Zordon. Porque ele dá a vida dele, a chance dele voltar à vida através da rede de morfagem pra ressuscitar Billy. Isso é muito legal. Eu acho que aí, a partir desse momento que Zordon faz isso, ele vai assumir o manto do Zordon da série, que por mais que seja uma cabeça falante, que não tenha muita expressão e tal, ele é aquela segurança dos Rangers. Então os Rangers vão passar a confiar nele, vão passar a ver ele realmente como um mentor a partir daí. Porque antes eles estavam meio que tendo aquela discussão de pai e filho, de adolescente. Às vezes Zordon mais um adolescente também do que um pai, né? Brigando com os Rangers, batendo cabeça ali. E olha só. E é aí então que ele começa também a acreditar que os cinco podem ser a próxima geração de Power Rangers. Ele acredita. Não, agora realmente vocês... É um momento lindo de passagem de tocha, de Ranger Vermelho pra Ranger Vermelho. São palavras... Tem umas frases de efeito nesse filme que são muito fortes. Ele fala pra Jason, não, você só pode ter um Ranger Vermelho. E essa é a sua vez, Jason. E você... Cara... E nessa hora eu vi, eu vi o Ashton de St. John. O Jason original. Eu vi, eu vi. Ali. Foi bem forte. Recebendo o manto do Ranger Vermelho. E é então que os Rangers começam a treinar de verdade e fazer a morfagem, acontecer a morfagem. Eles conseguem morfar pela primeira vez, porque Rita Repulsa falou que iria atacar a Lamenta dos Anjos na madrugada. Ela tava meio que atacando. Ela tava atacando, né? Ela tava atacando, mas ela falou, ó... Igual na CLTB, ela revela as coisas, né? Acho engraçado. Ela conta todos os planos. Ela é a típica vilã que conta o plano primeiro e deixa todo mundo se planejar. E ela ataca, assim, a Lamenta dos Anjos. Os Rangers conseguem morfar. Tem uma cena com os bonecos de massa muito legal. Dentro do centro de comando, naquela parte do lago, até as pedreiras, que culmina no combate na cidade onde eles invocam os Hordes. Que cena louca. Gente, a cena que tem da invocação dos Hordes é linda. Porque eles refizeram a cena da série onde os brinquedinhos passavam correndo, sabe? Tiranossauro, todo um do lado de um do outro. Eles fizeram e na hora faz o quê? Toca o quê? Toca o tema. Go, go, Power Rangers. Pronto. Eu pensei que eles iam começar a falar as frases de repente o Binoza e falam, ah, que isso é Rita total. Não, não, isso deixa pra um próximo filme, que acho que eles não sabem ainda isso. Não sabem, né? Não, não sabem. Eles não tinham essa confiança pra chegar e falar que estavam botonando e arrasando nos Hordes já. Mas teve uma frase clássica que é quando Rita invoca o Boldar. O que é que ela fala, Ana? Foi a única parte que eu fiquei assim, ó, no filme. Foi ela, ah, sou meu monstro crescerio. É, Rita é lúcia, mas mentira, ela também vibrou em outras partes. É porque a Ana gosta muito da Rita e ela tava torcendo antes pra essa frase aparecer no filme. A gente comentou tanto, apareceu. Ela ficou louca na hora, ficou louca. E aí temos a luta com os Hordes. Rita encontra o Cristal Zéu em um lugar muito engraçado que a gente não quer contar isso não. É, isso é engraçado. É engraçado, onde ela encontra o Cristal. Os Hordes tentam defender o Cristal. Separados. Separados. E eles caem no buraco, mas quando eles levantam... Eu quero acreditar que eles conseguiram fazer a primeira formação de Megazord sem nenhuma instrução, porque o Cristal Zéu deve ter ajudado. Ajudado, eu também pensei nisso na hora. Porque assim, eles nem sabiam. Eu fiquei, na verdade, aguardando a qualquer momento que o Alpha entrasse em contato com eles no Zordes e falasse assim, Rangers, vocês têm que formar o Megazord. Mas assim, eles foram muito independentes. Eu acho que o Alpha e o Zordon falaram assim, vamos lá, deixa lá ver o que vai acontecer. É, espera. Deixa, deixa aí. Eu também pensei que eles iam falar alguma coisa. Porque assim, o Zordon e a equipe de Rangers, eles não conseguiram derrotar Rita. Então eu achei que eles iam dar um auxílio um pouco maior assim, gente, vocês têm que formar um Megazord. Vai lá. E eles simplesmente falaram assim, não, deixa lá pra ver se morrer, porque não eram eles mesmos. Pesado isso aí. Mas é, porque o Alpha fala com eles no Megazord, não fala? Fala, fala. Então. Mas eles conseguem derrotar o Goldar. Eles descobriram sozinhos, né? O Cristal Zé, eu acho que teve uma grande ajuda. Vamos dar uma chance, porque eles conseguem derrotar o Goldar, né? Mas eles conseguiram, porque o Cristal Zé ajudou. Será que foi o Cristal Zé? E tem um momento, a Rita, ela se une com o Goldar. E depois, quando eles vão derrotar o Goldar de vez, a Rita sai e fala. Peraí, 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 peraí. Não me mate. Dois autos. Dois autos aí. Eu não sou a única que vai vir aqui na Terra. Vocês vão me destruir, mas vão vir outras pessoas atrás desse Cristal Zéu. E o bicho vai pegar. E aí, nessa parte, o Megazord dá um tapa em Rita, em uma cena bem equipe Rocket. Ela vai lá parar na Lua, praticamente. Ela vai parar na Lua, gente, que é onde ela deveria estar desde sempre, né? E encerra o filme dessa forma, né? Mostra, Zordon comenta no final, falando que eles vão voltar à vida normal, mas eles não serão normais mais, porque eles são Power Rangers. E é assim que termina o filme. Assim, um veredito. Eu acho um filme muito bom de introdução. Ele é fantástico, de verdade. É um presente para os fãs da franquia. Eu acho que é tudo o que um fã de Power Rangers queria. Estava na hora a gente ter um filme pra gente. E não é só pra gente, é um filme pra todo mundo, até quem não conhece, porque ele introduz de uma forma o universo de Power Rangers, que você se sente convidado a conhecer um pouco mais sobre a história. Ele explica tão mais que a série algumas coisas. Só a primeira cena, ela te dá tanta coisa, tanto material. E a gente tem muito fanservice. Quem está preocupado com fanservice, tem muito fanservice, easter egg. Prestem bem atenção, tá? Vocês querem, a gente pode fazer um vídeo comentando os elementos que tem de referência. A gente pode lançar um vídeo sobre isso. Exatamente, a gente vai lançar. A gente pode não, a gente vai lançar com certeza, mas depende de você. Comenta aqui, curte. E assim, estou contente com essa volta de Power Rangers ao cinema. 20 anos desde o último filme, que foi Turbo. Então, olha quanto tempo gerações surgiram nesse meio tempo. Então, vamos apoiar essa volta de Power Rangers ao cinema. Eu acho que vocês vão gostar, eu acho que não tenho certeza absoluta. E vai vir as sequências, porque a cena pós-crédito é muito bacana. É, gente. Se vocês querem o spoiler da cena pós-crédito... Não, não continuam. Não deixem eles verem a cena pós-crédito. É o único spoiler que a gente não vai dar. É, e também tem outras coisas legais que a gente estava escondendo, porque é legal vocês verem, apesar de a gente ter contado muita coisa que revela da trama. Está de parabéns a Lionsgate, a Dean Israelite, que dirigiu o filme. A Saban, que também participou de todo o projeto do filme. Os atores, que muitos são de primeira viagem, foram maravilhosos. Os efeitos especiais estão de parabéns. A gente comentou isso no vídeo, sem spoilers, mas vamos frisar. Ficou bem legal a computação gráfica, a atria sonora ficou muito boa também. Muito bem colocada nas cenas. Enfim, assistam, vocês vão gostar. Depois comentem aqui no canal o que vocês acharam do filme. Vamos mais de uma vez ao cinema. Nós vamos, gente. Nós vamos mais de uma vez. Nós vamos amanhã. Amanhã? A gente está postando vídeo quando? Ninguém vai saber, né? Mas aí vocês vão saber que do dia que a gente gravou, no dia seguinte a gente vai assistir. Sim, então a gente está assistindo sempre. Toda vez que alguém assiste, a gente está assistindo de novo no dia seguinte. Ah, ótimo. Se você gostou do vídeo, clica no botão vermelho, se inscreve no canal e clica no... Power Sininho. Power Sininho. Vamos adotar esse termo, Power Sino. Power Sino. Fica legal, fica legal. Clica no Power Sino para receber notificação assim que sair um vídeo novo. Nos vemos em breve e que o poder o proteja. Power Sino para receber notificação assim que sair um vídeo novo.